Olá, vamos aqui para a correção do quiz 1 de cálculo diferencial integral 1. Essa primeira questão, a gente percebe que ela pede um limite de x tendendo a 3. Ou seja, eu tenho que calcular o que para eu determinar o limite? Eu tenho que analisar o limite de x tendendo a 3 pela esquerda dessa função e também o limite de x tendendo a 3 pela direita, dessa mesma função. Isso é o primeiro passo. Então, vamos analisar. A esquerda, 3 pela esquerda, seria avaliar o que está acontecendo com a função quando x está tendendo a 3 pela esquerda. Observe o seguinte, a gente vai se aproximando. Ele está lá em 3, começa a vir, começa a baixar. 2,9, 2,8. Isso sempre, o x está indo e a gente está procurando o y. O y, a gente tem que analisar o y. O que a gente procura é a imagem e é o x que está variando. Deixa eu até pegar aqui uma outra cor. A gente está vendo o que está acontecendo aqui. Eu só não vou riscar aqui o eixo para não ficar muito poluído. Mas a gente está procurando um y. Então, por exemplo, aqui a gente está um x bem próximo do 3. Cada vez que está se aproximando mais, o que está acontecendo? o y aqui, o y está dando o quê? 2. Certo? Então, pela esquerda, eu já vi que no limite, isso daqui é igual a 2. E pela direita? A mesma coisa. A gente vai avaliar aqui, quando a gente está aproximando de 3, quando a gente está bem próximo lá, no limite 2. Então, está aqui, 2. Bem, nessa segunda questão, estava apresentando aqui para nós um retângulo de papelão e pedi ali, através do corte, perguntando, então, a área da base da caixa após a montagem é dada por essa equação. Bem, vamos descobrir aqui como é que vai ser a base. A base, o que vai ser? Aqui, tem 180 e eu desconto 2x. E vou fazer a mesma coisa aqui, 150 e também vou descontar 2x. Então, aqui vai ficar como se fosse 150 menos 2x, vezes aqui, 180 menos 2x. Isso daqui vai ser a área da base, certo? Porque 180 menos 2x vai dar esse tamanho aqui e 150 menos 2x vai dar esse tamanho aqui. Tá? Aí vai estar correto. Bem, fazendo isso daqui, eu vou ter 150 vezes 180, que dá 27.000. 150 vezes menos 2x vai dar menos 360 e aqui vai dar menos 4x ao quadrado. Ou seja, a área da base, vamos dizer assim, vai dar 27.000 menos... menos 360, desculpa, 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 mais 4x ao quadrado. Então, essa daqui está correta. Tá? Está dizendo que a área total da superfície externa da caixa não depende de x. E está certo, né? Porque a área total, não importa o jeito que a gente partir, a gente só tem essa quantidade de metros quadrados. Então, isso daqui é 180 vezes 150, né? Tá? Então, correto também. E a área da base da caixa é decrescente para o x. entre 0 e 75. Bem, essa equação, essa função da área da base, o que ela é, né? A gente já sabe lá do estudo de funções que isso daqui é uma parábola, uma função quadrática. Certo? E uma função quadrática com o valor de a positivo. Isso quer dizer que ela, se a gente analisar também, a gente sabe que vai ter duas raízes, tá? E quais são as duas raízes? 75, né? Porque, ó, 2 vezes 75. Aqui, daria zero. Tá? Só para ilustrar aqui, ó. A gente tem isso daqui, ó. 150 menos 2x vezes 180 menos 2x. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que essa função aqui, quadrática. Só que aqui fica mais fácil de analisar a raízes. Porque o que são as raízes? As raízes são os valores de x que eu substituo na função e isso dá igual a zero. Tá? Então, nesse formato aqui, ó, fatorado, digamos assim, o polinômio do segundo grau está fatorado. Ou seja, ele está em fatores, em uma multiplicação. Aqui fica mais fácil de analisar a raízes. Porque eu quero que 150 menos 2x seja igual a zero. E daí eu encontro x igual a 75. E que 180 menos 2x dê zero. Porque essas são as únicas alternativas para isso dar zero, né? Numa multiplicação, um dos dois fatores tem que ser igual a zero. Bom, isso daqui, então, é igual a 90. Então, as... 90. 90. Tá? Bem, agora, sabendo as duas raízes, eu sei que uma raiz aqui é 75 e outra raiz é 90. Tá? E daí está dizendo que ela é decrescente de zero, né? Entre zero e 75. Então, a gente pode perceber que aqui, ó, essa função, ela é decrescente. Né? Ó, ela está decrescendo daqui para cá, né? Certo? Isso daqui está acontecendo. Então, essa daqui também está correta. Bem, então, aqui, pessoal, deixa eu ver aqui quais são as alternativas. Ah, aqui, ó, eu falei que a área externa da caixa não depende de x, tá? Aqui, eu acabei errando, né, pessoal? É que a superfície externa ali quer dizer... Ou seja, a gente está falando da base e da parte superior. Então, ali, a parte superior, digamos que seria a área lateral, que a gente vê lá em geometria espacial. Certo? Então, aqui, ela depende de x, né? Seria a área lateral depende de x. Então, aqui é falso. Né? Então, correto seria só 1 e 3. Bem, essa daqui... Dá um limite trigonométrico para a gente. Esse limite a gente já conhece, certo? E diz aqui que ele permite a gente calcular daquela seguinte forma, né? Se a gente tiver limite de x sobre x ou limite de 2x sobre 2x, tá? Então, isso tudo ele já vai explicando para a gente, vai dando uma ideia de como a gente tem que resolver esse exercício. E daí, ele diz o seguinte, observe que se x tende a zero, então 2x é igual a t que também tende a zero. Naquele exemplo, digamos assim, que ele dá para a gente. Depois, ele diz assim, ó. Assinale a seguir o resultado de limite de x tende a zero de seno de 3x sobre x, tá? Aqui, a gente tem que cuidar o seguinte. Bem, primeira coisa. A gente não pode achar que se a gente multiplicar por 3 aqui, ó, que eu vou multiplicar dentro de um ângulo, tá? Porque pela anotação aqui, às vezes parece que a álgebra tudo a gente pode fazer, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado. Quando a gente está falando de seno ali, seno de alguma coisa, seno de alfa, isso daqui é um ângulo, tá? E a gente sabe que essa função é uma função trigonométrica. Então, ela não tem a proporção, né? Por exemplo, assim, ó. Ah, eu multiplico por 2 e eu obtenho o dobro. Isso não existe, né? Então, eu não posso simplesmente multiplicar por 2 e isso multiplicar o valor do ângulo, certo? Vocês podem testar. Ah, isso em casa, fazendo os exercícios, né? Ou vendo aqui, estudando um pouco sobre os ângulos. Mas isso vocês lembram. Quando a gente multiplica, a gente não pode multiplicar o valor do ângulo, né? Porque essa função não é proporcional, não é linear, tá? Então, isso não pode acontecer. Bom, dito isso, eu já sei que se eu multiplicar o seno de alfa, por exemplo, por 2, isso vai ser igual a 2 seno de alfa. Ou seja, é a mesma coisa, a gente só vai colocar o 2 na frente por questão de convenção mesmo, tá? Então, eu tenho a seguinte situação, seno de 3x sobre x. E olha só, o que tem que aparecer aqui? Tem que aparecer, digamos assim, um 3 aqui embaixo. Se isso tivesse, eu já saberia que isso daria 1, né? Só que esse 3, ele não tem. Então, digamos assim, a gente vai fabricar ele, tá? Como é que a gente vai colocar ele aqui, ó? A gente vai colocar ele da seguinte maneira. Eu vou multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo. Por que que isso pode? Porque se eu estiver multiplicando por 3 em cima e 3 embaixo, eu não estou fazendo nenhuma alteração na conta, certo? Porque o que é 3 dividido por 3? É 1. Então, isso aqui é a mesma coisa, está escrito assim, ó. 1 vezes seno de 3x sobre x, tá? Só que esse 1, eu estou escrevendo ele da seguinte forma, 3 sobre 3. Escrevendo ele dessa forma, o que que apareceu aqui pra nós, ó? Apareceu 1 seno de 3x sobre x. E esse limite vai nos permitir calcular, porque isso vai ficar igual a 3 vezes, isso eu já sei por definição ali, né? Que isso é 1. Então, 3 vezes 1 igual a 3, certo? Bem, pessoal, aqui conta uma história dos logaritmos e, após, tem um modelo, que diz aqui, de uma equação que é dada da seguinte forma, que é igual a ax elevado na b. Note o seguinte, pede o desenvolvimento aqui de um logaritmo. Então, eu vou aplicar, digamos assim, logaritmo em ambos os lados da igualdade, pra que eu não altere o valor da conta, certo? Agora, a partir daqui, são só manipulações algébricas, que seriam as propriedades do logaritmo. Então, isso aqui vai ficar log de que é igual. Agora, a gente quer saber o que isso é igual. Então, vamos fazer aqui. Isso vai ficar igual a log de ax elevado na b. Só que, aqui também vale lembrar que esse b aqui eu coloquei longe, mas, na verdade, ele é o expoente do x. Bem, quando eu tenho uma multiplicação de dois números, a gente sabe que log de ab, por exemplo, é igual a log de a mais log de b. Isso é uma propriedade. Então, aqui é como se fosse a vezes e o b é como se fosse o xb. Então, isso vai ser, deixa eu pegar uma cor melhor aqui, a preta, de repente, log de a mais log de x elevado na b. Tem uma propriedade também que log de a na n é n vezes log de a. Então, o n é como se fosse o b. Então, isso vai ficar igual a log de a mais b log de x. Certo? Então, ali é a resposta. Essa é só uma questão de aplicação de propriedades de logaritmo. Bem, nessa questão, dá duas funções para nós. E pergunta aqui, que se verificou que para o valor de a pertencente aos reais, valida a igualdade ali do limite. Então, a gente tem que no limite são iguais. Com base nisso, teve essas duas relações aqui. Que as funções f e g são iguais, porque, ao colocar em evidência e simplificar o fator x, em g de x, as funções f e g assumem os mesmos valores para x pertencente aos reais. Bem, a gente já percebe de cara aqui, até na definição, que o zero não está no domínio. Está ali, olha, os reais sem o zero. Bem, então, isso já indica para a gente que essa função aqui é uma função linear e o domínio são todos reais. Já essa função, ela não tem o zero no domínio, porque a gente já sabe que aqui embaixo, o x tem que ser diferente de zero. Então, o zero não está no domínio. Ou seja, essas funções, elas não são iguais, porque o domínio já é diferente. Não tem imagem no zero, nessa segunda, na g. Então, elas não são iguais. E daí, diz que se a gente colocar em evidência, elas assumem os mesmos valores. Não porque não tem, já na definição, o zero não está no domínio. Então, a gente já sabe que a 1 e 2 são falsas. Bem, nessa questão, aqui, um detalhe muito importante, é que diz que esse modelo, ele trabalha com relações lineares. Então, aqui, a gente já pode descartar essa equação, essa equação, porque essa daqui não é linear, né? Ou essa daqui, por exemplo, essas duas aqui são exponenciais. A dali é racional, também não deixa de ser exponencial. Então, a gente teria dúvida entre essas duas. como diz que vai ter uma parcela do consumo agregado que não depende da renda agregada, né? E, então, a gente chega na seguinte relação, que é a letra C, aqui. Tá? Claro que isso aqui vocês vão ler aqui, mas essa daqui, eu acredito que seja bem simples, até por isso que eu não obter muito resolver ela aqui, né? Mas, bem tranquilo, a gente lendo, a gente já consegue identificar. Bem, nessa questão aqui, o que acontece? Ela é uma função que, por partes, né? E, ela é dada da seguinte maneira, x ao quadrado menos 3x para o x menor que 2, zero para o x igual a 2, e x menos 4 para o x maior que 2. Então, o que eu fiz aqui, ó, primeiro, eu acho que eu vou fazer até de novo aqui, para vocês entenderem, para não, senão fica tudo escrito aqui, fica mais difícil de entender. Bom, primeira coisa aqui, ó, eu vou escrever esse x ao quadrado só fatorado, que fica um pouco mais fácil. Então, aqui a gente já conhece as raízes, digamos que uma raiz é zero e a outra raiz é 3. O que isso ajuda? Ajuda na hora de a gente fazer o gráfico, porque aqui a gente vai conseguir através do gráfico resolver esse problema. Então, eu faço o gráfico, eu vou ter que analisar o eixo x e o eixo y, claro. Então, vamos lá, aqui é o zero, aqui 1, vou botar aqui 1,5, e aqui 2. E, vou alongar um pouco isso daqui. Deixa eu mexer aqui. Deixa eu botar, então, vou botar o 4 aqui também. Tá? Isso daqui vai ajudar. Bem, ó, a gente tem aqui as duas raízes, eu vou fazer de roxo ali, uma raiz é zero e a outra raiz é 3. Então, vou botar a outra raiz mais ou menos por aqui, 3. Tá? Bom, eu já fiz aqui as contas, mas vocês vão fazer aí no de vocês. E daí, então, fazendo aqui, a gente encontra a raiz, o vértice como sendo 1,5 e menos 2,25, vamos botar que esteja por aqui mais ou menos. esse é o vértice. Para que isso? Para a gente conseguir entender. Outra coisa aqui, é a gente calcular qual é o valor nessa função primeira aqui, quando o x vale 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 menos 3. Isso aqui vai ser igual a menos 2. Lembrando que o 2 não está no domínio, então, ele não vai chegar próximo do menos 2. Então, vamos dizer que o menos 2 esteja mais ou menos por... Deixa eu fazer com uma outra outra cor aqui. Quer dizer que ele está mais ou menos por aqui. Tá? Então, quer dizer que essa função, quando chegar próximo do 2 aqui, ela vai estar no menos 2 aberto. Então, ela vai ficar algo desse tipo assim. Ó. Passando aqui. e vai parar ali. Certo? Bom, agora de vermelho eu vou fazer o outro. Quando o x para o x valendo 0, a função é 0 quando o x vale 2. Então, quando o x vale 2, dá 0. Então, o ponto é bem aqui. Tá? Bem, agora por último, essa função x menos 4. Essa função é mais fácil, porque é uma função linear. A gente já sabe. quando o x vale 4, a função dá 0. Então, é aqui. Bom, a gente pode calcular essa função quando o x vale 2 também. Claro que a gente já sabe que é para valores maiores, que o intervalo vai ser aberto. Então, vai ser 2 menos 4 dá menos 2. Então, a função vai vir até aqui, mas não vai chegar no menos 2. Tá? Então, a função é desse tipo. Beleza, agora é fácil de analisar. A função é crescente em todo o seu domínio. Não, a função roxa aqui, que é de segundo grau, no domínio, ela é decrescente. Ela está diminuindo. Tá? Então, ali é falso. Ali, a segunda opção diz que o limite tendendo pela esquerda é igual ao do limite tendendo pela direita. É verdadeiro. No limite, é igual a menos 2. Bom, ele diz na terceira aqui que o limite dessa função quando o x tende a 2 é igual a f de 2. ou seja, quando eu calculo f de 2. f de 2 dá 0. Então, não. Então, somente a segunda alternativa. Bem, nessa questão aqui, então, a gente tem que, quando o tempo é 0, 4% da população tomou conhecimento. Então, vou fazer aqui no cantinho p de 0 é igual a 100 vezes sobre 1 mais b vezes c na menos 0. Bom, o p de 0 isso daqui é igual a 4%, ou seja, 0,04. O c elevado a 0 isso daqui vai para 1. Todo mundo elevado a 0 é 1. então isso daqui vai ficar assim. Multiplicando aqui vai ficar 0,04 mais 0,04 b é igual a 100. Diminuindo ali eu vou ter 100 menos 0,04 isso daqui vai ficar 0,04 b igual a 99,96 que dividido por 0,04 eu encontro que o b é igual a 2.499 bem feito isso eu tenho que fazer também após as 3 horas então eu vou ter aqui que b de 3 é igual a 100 sobre 1 mais b vezes opa o b aqui agora eu posso substituir por 2.499 vezes c na menos 3 bem isso daqui é 25% então vai ser 0,25 v mais 0,25 vezes 2.499 isso daqui vai dar 624,75 vezes c na menos 3 igual a 100 100 menos 0,25 vai ficar 624,75 vezes c na menos 3 igual a 99,75 vou passar dividindo ali vai ficar assim 99,75 sobre 624,75 isso daqui é a mesma coisa que c elevado na 3 igual é que eu inverto 624,75 sobre 99,75 vou fazer a raiz cúbica desse valor e aí eu vou encontrar vamos ver aqui 624,75 dividido por 99,75 isso daqui vai dar isso daqui vai dar 1,84 330 7486 vou colocar todos os números depois da virgula porque daí o resultado fica bem mais próximo tá bem agora eu tenho que descobrir por aquela função essa daqui 100 sobre 1 mais 2499 vezes o c que é 1,84 330 7 4 8 6 elevado na menos t só que agora eu quero que isso daqui tudo seja igual a 40% 0,4 tá esse daqui vai dar um pouco mais de trabalho pra fazer mas essa questão foi o autor que fez autor de disciplina e não sei ela é mais uma questão exponencial não tem muito a ver com o cálculo tá mas igual vamos fazer aqui vai ficar então 100 igual a 0,4 mais agora o 2499 eu vou multiplicar por 0,4 isso vai dar 9 9 9 999 6 vezes aquele número ali 1,84 3 3 0 7 4 8 é claro que vocês não precisariam usar todos os números eu estou usando porque eu gosto assim porque assim fica com menos erro digamos assim na hora de resolver o problema então vai ficar 100 menos 0,4 isso vai dar 99,6 igual a 999,6 vezes 1,54 33 0,7 4 8 6 na menos t vou dividir agora 99,6 por 999,6 e isso eu vou encontrar como sendo 0,099 963 9855 igual a 1,84 33 0,7 4 8 6 na menos t agora aqui eu tenho que aplicar logaritmo então vou fazer logaritmo desse lado e logaritmo desse lado então vai ficar assim log de 0,0 99,6 3 9 8 5 5 igual a menos t vezes log de 1,84 33 0 7 4 8 6 fazendo essa divisão log de 0,0 9 9 6 3 9 8 5 5 dividido por log de 1,84 33 0 7 4 8 6 isso aqui vai dar igual a menos t dividindo isso aqui vai dar menos 3,77 ou seja isso aqui vai dar aproximadamente vamos botar assim igual a 3,77 que é aproximadamente 4 horas porque não a gente vai contar sempre a mais por exemplo 3 horas não vai dar então vai ter que ser 4 horas então a partir de 4 horas eu consigo encontrar 40% ou seja ao meio dia de segunda-feira porque começou às 8 mais 4 12 então meio dia segunda-feira certo pessoal essa conta é um pouco complicada mesmo mas mais trabalhosa do que complicada porque tem bastantes números aqui mas é tranquilo de fazer vamos ver outra aqui bom pessoal aqui eu já fui fazendo é o seguinte ele está dizendo que o PEI de 4 é 8 mil litros e quando ele aumenta de centavos cai 200 litros então aqui a gente só vai fazer o contrário eu fiz assim 4 menos 10 centavos vezes x aqui dentro é só um modo de escrever vocês poderiam fazer de qualquer maneira o que isso quer dizer quer dizer que a função é dessa maneira a medida que eu baixo os centavos os 10 centavos eu faço esse acréscimo de 200 porque se eu aumento e diminui 200 então quer dizer que se eu diminuir os 10 centavos se eu diminuir o valor aumenta a venda bom então olha só multiplicar aqui eu substituindo o x por 5 isso aqui vai ficar 4 menos 50 centavos dá 13,50 e pelo aqui substituindo o x por 5 eu vou aumentar mil reais isso vai dar nove mil bom se a medida que eu aumento de centavos cai 200 litros então agora se eu aumentar 5 centavos isso vai cair 100 litros ou seja se eu diminuir 5 centavos vai aumentar 100 então quer dizer que p de 13,45 é igual a 9.100 essa é bem fácil essa daqui pessoal é um limite não está dizendo qual é o valor quando o p de t se aproxima cada vez mais quer dizer desculpa ele quer saber qual é o valor da população o p de t conforme o tempo se aproxima do infinito então vai ser assim p de t igual a 36 sobre 3 mais 27 vezes 3 na menos t aqui eu já expliquei essa lá no dúvidas da disciplina fiz até um vídeo né pessoal mas aqui eu vou fazer um pouco mais rápido então isso aqui vai ficar igual a 3 mais 27 sobre 3 na t isso aqui eu vou escrever dessa forma como o t ele vai ir para infinito vou botar de roxo mesmo ele vai ir para infinito eu vou ter o que eu vou ter um número dividido para infinito aqui por um número muito grande ou seja a mesma coisa que eu tiver um bolo e dividir para a população mundial o que que isso vai acontecer e esse daqui vai ir para zero é a mesma coisa que zero ou seja eu vou ter mais ou menos esse daqui 36 sobre 3 porque ele vai ser zero quando for para infinito vocês podem fazer o teste botar o t muito grande e ver o que vai acontecer isso daqui então dá igual a 12 ou seja 12 mil certo se por acaso vocês não tivessem esse raciocínio vocês poderiam ir aumentando a potência do 3 cada vez mais e multiplicar por 27 vocês iriam ver que isso daqui se aproxima muito de zero ou seja no limite é zero então isso dá igual a 12 mil certo bem aqui quer saber esses dois limites aqui certa soma e perceba o seguinte aqui eu já tenho uma propriedade que diz que x na n menos 1 sobre x na menos 1 isso daqui é igual a x na n menos 1 mais x na n menos 2 mais x na n menos 3 mais x mais 1 certo então o que isso quer dizer quer dizer que esse essa função aqui essa função aqui isso aqui é a mesma coisa que x na 6 mais x na 5 mais x na 4 mais x na 3 mais x na 2 mais x mais 1 certo bem e aqui fazendo o limite tendo a 1 substituindo todo mundo por 1 vai dar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 isso aqui vai dar igual a 7 certo bom agora vamos para esse daqui tá aqui o seguinte esse a gente já não tem bem uma regra que nem esse daqui certo mas a gente dividindo pegando x na 7 mais 1 e dividindo por x mais 1 a gente encontra primeiro a gente vai multiplicar por x na 6 é que vai ficar x na 7 mais x na 6 vou fazer menos esse menos esse vai dar 0 vai ficar então menos x na 6 mais 1 ora agora vou ter que multiplicar então por menos né menos x na 5 isso vai ficar então menos aqui x na 6 menos x na 5 agora fazendo menos vai ficar menos com menos menos mais aqui né vai dar 0 vai dar 0 e aqui vai ficar então x na 5 mais 1 e aí eu sigo agora vou fazer mais mais x na 4 e assim vou fazendo tá pessoal vocês vão fazer aqui essa divisão e vocês vão encontrar o que? que isso daqui é a mesma coisa essa daqui de roxo que eu fiz opa desculpa de novo isso daqui é a mesma coisa aqui x na 6 menos x na 5 mais x na 4 menos x na 3 mais x na 2 menos x mais 1 certo? se vocês depois tiverem dúvida em divisão de polinômio é só me falarem ou até pesquisarem mesmo na internet bom agora o que vai acontecer quando eu elevo menos 1 no expoente par ele dá um número positivo então vai ficar na x na 6 vai dar mais 1 aqui vai ficar menos quando eu elevo no negativo menos 1 vai dar negativo então vai ficar menos menos 1 mais 1 menos menos 1 mais 1 menos menos 1 mais 1 tá? desculpa aqui que ficou tudo bagunçado mas fazendo essas contas a gente vai encontrar 7 também e 7 mais 7 dá 14 certo pessoal? bem pessoal essa última aqui é a função do máximo inteiro e diz ali que em termos leigos é a função que arredonda para baixo então vamos ver o seguinte aqui ó aqui eu tô me aproximando do x pela direita ou seja digamos que eu vou botar um 3,001 ele é um número um pouco maior que 1 então arredondando para baixo seria 3 né mais próximo 3 porque ele é um 3 maior que 3 né ele não é 3 então eu tô arredondando para baixo 3 bem a outra função eu tô indo por 0 pela esquerda então seria mais ou menos assim ó tem um 0 vírgula menos 0 vírgula 0 1 digamos eu tô chegando próximo só para ter uma noção né menos 2 então esse número aqui é como se fosse um menos 2,01 certo menos 2,001 cada vez eu vou chegando mais próximo né ó né menos 2,001 ou seja eu tô me aproximando de menos 2 ali digamos só que pela esquerda só que olha só eu tenho que arredondar isso para baixo então para baixo de menos 2 seria o menos 3 e menos 3 com menos 3 igual a 0 certo então tá aí